Copa Record de Futsal Feminino 2012, a disputa começou! Dia 4 de abril tem rodada de jogos na região, a partir das 8h30 da noite, em Neves Paulista, Potirendaba e José Bonifácio, Neves Paulista e Voto Poranga. A emoção e a beleza do maior campeonato feminino com muita festa e animação. Compareça com sua família! Legenda por Sônia Ruberti